O Pôquer é um jogo de cartas que envolve a atenção em jogadas precisas. Neste clube em Manaus existem muitos competidores que jogam profissionalmente em partidas que valem até dinheiro. E foi daqui que saiu a equipe amazonense que disputou no mês passado o Campeonato Brasileiro de Pôquer realizado no Distrito Federal. Formada por cinco homens e uma mulher, a equipe conquistou o título inédito para o Amazonas. Foi uma surpresa para todos e até para nós também. Nós queríamos ganhar uma medalha, chegar ali, mas não tínhamos realmente essa certeza de que iríamos ganhar. Mas chegando lá fizemos por onde, classificamos no primeiro dia, na 12ª posição, só classificavam 12, no critério de desempate lá com o Bahia. E no dia final conseguimos uma arrancada assim extraordinária. Todo mundo se saiu super bem. O campeonato, que é organizado pela Confederação Brasileira de Texas, teve a participação de 18 seleções estaduais. Mas apenas 12 times avançaram para a segunda etapa. As equipes do Amazonas e da Bahia acabaram empatadas na 12ª colocação. E os amazonenses avançaram pelo critério de desempate. Vitor, que é o atual líder do ranking e representou o Brasil no campeonato de Bahamas, não esconde alegria pelo título. Fiquei muito feliz pela convocação, para participar da seleção amazonense. Mais feliz ainda pelo resultado positivo, né? E o Amazonas sendo campeão, né? Diante de grandes nomes do pôquer nacional, que vários nomes estavam presentes nessa competição. Apesar de ela não ter uma premiação em dinheiro, nada, ela foi muito disputada. Todas as equipes querendo ganhar. Depois da vitória, agora os integrantes da equipe despontam em categorias individuais o campeonato amazonense, que já está na sua 5ª etapa. Música Música